Para você que ainda não conhece, eu vou te apresentar agora uma loja que eu particularmente adoro, porque tem um conceito bem diferenciado na linha de cuidados para o corpo e também para o lar, do Emeson. Essa loja tem o luxo de produtos sofisticados e de excelente qualidade. Quando você entra na loja, já tem um cheirinho peculiar, que é da identidade olfativa da loja, que é uma delícia. A cara de Paris, a elegância de Milão e o glamour de Nova York estão presentes em cada detalhe da decoração interna da loja. Sabonete líquido hidratante, esfoliante, sal de banho, água perfumada para lençóis, água perfumada para ambientes, todos os produtos são utilizados matérias-primas importadas de qualidade indiscutível. Um lugar aconchegante, acolhedor, sofisticado, que reúne os melhores produtos. Tudo isso para atender você da melhor forma. Esta loja reúne todas as sensações de bem-estar e você tem que conhecer. Rua 2700, número 450, sala 3, do Emeson, porque experimentar é muito melhor do que explicar.